Boulos, ele tá frustrado aí com a campanha dele. Tá aí, taca na tela aí, ó. Frustrada, campanha de Boulos espera a datafolha para definir a estratégia. Tem datafolha hoje, é isso? Exatamente, sai hoje. As quatro? Exatamente. Eita. Campanha de Boulos quer entender se datafolha confirmará crescimento de Nunes e Marçal. Vamos ver aí. Ó ele de terno e gravata, meu. Que cara sério, meu. Barbinha feita. Esse cara é muito sério. Super moderado. Desce mais, desce mais. Pode descer, pode descer. É isso, senhoras e senhores. Eu tô esperando datafolha para ver o que se reage. Hoje eu tava vendo, pessoal, que teve uma sabatina, acho que da Tabata Cloud Amaral de Pontes, na revista Oeste. E lá eles falaram que o Datena e o Boulos não aceitaram o convite para participar da sabatina do Oeste. Um erro, assim, colossal da parte do Boulos. A campanha do Boulos é muito ruim. É muito, 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 muito ruim. Ele começou com quase 40%. Ele tá com 40%. Vai ter esse vídeo aí dele. Ele começou com quase 40% e ele tá com 20%. Ele já perdeu metade das intenções de voto. E aí, ele passa a campanha inteira tentando fingir algo que ele não é. Ou seja, tenta fingir que ele é um cara moderado e tudo mais. E veja bem, eu uso terno e gravata agora. Que não colou com ninguém. Aí o cara tem a oportunidade, por exemplo, de participar de uma sabatina. Onde ele vai falar com o público majoritariamente diferente do público dele. E ele não vai. Um erro ridículo da campanha. Ah não, não vamos lá, porque a Revista Oeste é de direita. É uma imbecilidade. Ou você quer ser o cara moderado que dialoga com todo mundo. Que é o que você tenta se fazer. Ou você vai ser o Boulos radical. De sempre. Eu acho que se ele fosse na linha do Boulos radical, ele estaria melhor. Ele estaria com, sei lá, seus 30%. Tem chance dele ganhar no segundo turno? Acho que é praticamente impossível. Praticamente impossível, né? Nada é... Não dá pra dizer que é totalmente impossível na política. Vai saber. E já sabendo isso, ele tenta ir pra uma... Não, vou tentar ganhar no segundo turno me mostrando moderado desde agora. E aí as pessoas que votam nele por ser radical, por ser quem ele é, invasor e tudo mais, vão perdendo a confiança. Então, faria mais sentido pra ele, por exemplo, estar nessa sabatina do Oeste. Mesmo que fosse pra brigar. Mesmo que fosse pra brigar. Pra ele seria bom, mas não. Então, assim, é uma sucessão de erros. Que vai levando essa campanha pro buraco. A própria vice. A própria Marta. As pessoas, ó, que jogada de gênio. A Marta Suplicy, que, segundo a imprensa, é super querida nas periferias. Eu não sei aonde. A Marta Suplicy foi candidata em 2016 à Prefeitura de São Paulo. Ela fez menos votos do que o Arthur fez em 2020. E a gente não fica falando, ó, o Arthur é muito querido nas periferias. Não. Enfim. O que que a Marta está agregando ali na pesquisa? A Marta se mostrou que ela é uma traíra, né? Que ela tava na Prefeitura aqui. Foi pro outro lado depois que o cara tava em primeiro. Pra ela ter um protagonismozinho a mais. O que que tá agregando, né? Enfim. E aí eles soltaram esse vídeo aí. Maravilhoso. Vamos reagir a ele. A campanha dele tá muito boa. Bora ver aqui, ó. Pô, pessoal. Tem gente. Conheçam os cinco principais projetos do Boulos pra São Paulo. Poupa tempo da saúde. Propagação das consultas com a agência que a gente já conhece. Com policlínicas e centros de diagnósticos por toda São Paulo. Tchau pra enrolação daquelas filas quilométricas. Centro de oportunidades. Senhorinha simpática. Pra que São Paulo não desaponte e volte a ser a terra das oportunidades para os jovens. Nada melhor do que uma informação subedida. Vai ter guarda na saída. Tira essa porra aí. E vai. Tira essa porra aí, velho. Antes que eu me... Antes que eu comento alguma besteira aqui. Cara... Eu não sei o que é o marqueteiro dele, mas... A gente tem que contratar. Oh, Traxis. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Cinco coisas que o Boulos não quer que você saiba. O Boulos não quer que você saiba que ele depredou a Fiesp. O Boulos não quer que você saiba que ele acha a Venezuela uma democracia. O Boulos não quer que você saiba que ele quer a destruição do Estado de Israel e ele defende terrorismo. O Boulos não quer que você saiba que ele passa pano pra rachadinha do André Janones. O Boulos também não quer que você saiba que ele foi preso três vezes. Compartilha esse corte que vai ficar legal, eu espero. Deu pra escutar? Agora faz uns barulhinhos assim pra botar no meio, né? Tipo... Ah, vai pro inferno, mano. Você tá maluco, cara. Você tá maluco, mano. Ai, 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 velho. É insuportável, insuportável. É insuportável isso. O Boulos também não quer que você saiba. Que ele não anda de celtinha, ele tem um carro blindado agora. Ai, que merda, cara. Que voz. Assim, que campanha ruim, cara. Que campanha ruim. Você vê, por exemplo, a Tabata crescendo. Crescendo pouco, né? Você precisa, mas ainda crescendo. Porque ela deixou de ser a... Deixou não, né? Ela nunca vai deixar de se achar a Tabata, mas... Ela tá com uma postura mais agressiva. Ela se tornou ali uma anti-marsal, etc. E tudo mais. O Boulos fica falando de Bolo. Essa brilhante associação que eles fizeram entre Boulos e Bolo. Uma associação complexa. Pô, assim... Que campanha ruim. Que campanha ruim, bicho. E assim, Renatão. O cara inventa. O marketeiro dele inventa. Eu vou colocar... Parece que é a avó do Boulos tomando chá. A Erika Hilton e o Felipe Neto. E vou parecer moderado. Fazendo um ASMR. Cara, esse cara... Ele tá ajudando os concorrentes, né? Ele não tá fazendo campanha Boulos. Ridículo, cara. Ridículo. Pois é. E nessa vibe, isso explica... Porque as pesquisas eleitorais têm dado o Boulos como derretido. Ele tava em 40% e agora tá caindo pra Dedéu aqui. A gente vai falar disso daqui ainda, Renatão. Colocar aqui a pesquisa Quest aqui, que a gente mal falou ontem. É, acho que todo mundo já sabe essa aí, né? Mas vamos lá, tá bom. Bora lá. Nunes tem 24, Marçal 23 e Boulos 21 e mantém o empate técnico triplo. Quais que são os pontos aí dessa pesquisa que eu acho importante? Desce aí, desce aí, desce aí. Aí, aí desce, desce. Aí, pronto. Parou. Ó. Na Quest, nessa pesquisa... Aliás, eu conheci os donos da Quest, o Felipe... São caras me parecendo muito sérios. O Nunes tinha 19 e foi pra 24. Ou seja, foi o que mais cresceu nessa pesquisa. Cresceu 5%. O Marçal cresceu 4%. E o Boulos diminuiu, né? Perdeu 1% das intenções de voto. E o Datena perdeu 4%. E a Tabata se manteve igual. Marina Helena perdeu 1%. O grande Bebeto Haddad perdeu 1%. E o resto se manteve no zero. O Altino Prazeres com zero. O Altino Prazeres, cara. Você vê? Cara, poxa. Só porque ele quer liberar o cara. Você vê? Então, assim, o Nunes teve maior crescimento. Agora, tem o da rejeição, acho que, nessa pesquisa? Desce aí. Acho que foi o do Pablo Marçal que disparou. Deixa eu achar a rejeição aqui. Ah, não. Tem o segundo turno aqui. Segundo turno. O Ricardo ganha do Pablo Marçal. A placa detonando. 50 a 30. Sim. Que já é a segunda ou terceira pesquisa. no Boulos. Isso aí. Segundo turno, Boulos e Marçal, que é o que ele quer, né? Aí tem a espontânea, mas desce aí. Rejeição e conhecimento. Aí, vamos lá. Bora lá. Aí. O Nunes tem... Pera, esse 51 é conhece e votaria. 51% no Nunes. Sim. 13% não conhece, 34% conhece e não votaria. O Pablo Marçal tem 41% de conhece e não votaria. É um número muito alto. Sim. E o Nunes ali com uma possibilidade de voto, né? Bastante alta, bastante alta. E o Boulos também com a rejeição ali de 48%. A maior rejeição de todos é do Datena. O Datena, eu apostei que o Datena vai sair com 3% dos votos. 3? 3. Anotem e me cobrem. 3%. Por enquanto, ele ainda está com 8% nas pesquisas. Mas já já ele vai estar com menos do que isso. É que tem algumas pessoas também que lê os nomes... Tenta imaginar. Só lê o nome... Ah, conheço o Datena aqui. E aí vai na pesquisa, né? Como se ele tivesse isso de intenção de voto. Então, pessoal, o Pablo lhe disparou na rejeição, né? Esse que é o ponto crucial aí, que pode ser definidor de quem vai para o segundo turno ou não. E você vê o Bebeto Haddad ali, cara. Grande Bebeto Haddad. Disparando, disparando. O Bebeto Haddad, 5% das pessoas conhece e votaria nele. Ótimo. Mas vamos ao que interessa nesta... Ah, peraí. Tem mais alguma outra pauta? Ou vamos para a parte das pesquisas? Eu só queria que você falasse... O senhor Ricardo Nunes, ele já é o prefeito, né? Sim. E ele tem uma rejeição estranhamente baixa, quando comparado até a gente como a Tabata Amaral, que tem um desconhecimento alto, né? É interessante ver isso daí. Sabe que isso daí é feito da propaganda de TV, senhor Renato? Não tanto, porque ele nunca teve uma rejeição alta. O Ricardo Nunes sempre teve rejeição baixa. O fato dele ser da maneira que ele é, né? Um cara que se coloca ali como centro, que não tem posições muito duras ou muito incisivas sob nada, faz com que ele não tenha rejeição alta. Esse que é o ponto. Então... Você acha que ele sempre por ser daquele jeitão... Sim, e se você for ver, e a gente bateu muito nisso. A aprovação do governo dele é uma boa aprovação. Eu acho que ele só deve perder para o Dória no começo do governo, que o Dória ficou um ano e tanto com uma aprovação muito boa. Eu acho que ele só perde para isso, porque de resto ele ganha dos outros prefeitos. Por quê? É porque ele é muito bom? É porque ele é muito... Faz uma gestão maravilhosa? Obviamente não. Só que São Paulo está com o caixa da prefeitura muito bem. Por quê? Porque São Paulo fez uma negociação com a União para acabar com a dívida de São Paulo. Isso não é só mérito do Ricardo Nunes. Isso é mérito de vários outros prefeitos. Desde o Dória começou isso. Então, Dória, as Covas, o Nunes participaram dessa renegociação que já estava sendo feita com a União, que não é um projeto, não é uma renegociação de governo, é uma renegociação, vamos dizer, de Estado, de interesse da prefeitura de São Paulo e por isso fez com que a prefeitura tivesse um caixa saudável, que está batendo recordes de investimento. Então, claro, tem muita gente que reclama, mas tem muita gente que gosta de ver a rua sendo asfaltada pela terceira vez seguida. Tem gente que adora isso aí. Desde que a política existe. Então, a administração dele nunca foi mal avaliada, segundo as pesquisas. Então, justamente por isso ele tem uma rejeição baixa. Você acha que o eleitor vê, ó, estão asfaltando a rua aqui, já é a terceira vez que o cara está passando asfalto lá. E ainda mais numa eleição, e ainda mais numa eleição que tem um Boulos e um Pablo Marçal com a rejeição alta, faz com que ele seja considerado como uma segunda opção para vários, várias pessoas. Uma coisa interessante é isso daqui também, né, Renato? A maior parte dos brasileiros são indecisos isso aí. É definitivo, é só 55%. A pessoa já bateu o martelo e falou, vou votar nesse e acabou. E falta o quê? Falta menos de um mês para a eleição. Exato. Exactamente.